Hoje a gente mostra a revista Eu Amo Make, ciclo 7 de 2024, tem vários lançamentos aqui, várias novidades nessa revista, fica até o final do vídeo aí pra você conferir todas as novidades. Essa é uma região Brasil, tá? Vale pra todos os estados. Ela vai aqui do dia 13 do 5 até o dia 26 do 5. Pra você que não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, no botazinho vermelho aqui, clica aí no botão de se inscrever, é grátis. Aqui já tem lançamento de R$45,90 por R$35,90, tem um baita desconto aí de R$10 nesse produto, são cores bem vibrantes, é isso que você vai vender muito nesse ciclo 7, com até 20% de desconto o botão líquido Istamate. Passou secou sem ressecar, olha só, hein? 27 cores. Mais lançamento de base que você já viu nos ciclos anteriores, confere as novidades aqui no nosso canal, já postamos as revistas do ciclo 6, tem a revista dos revendedores, daqui a pouco eu coloco aqui também pra vocês. 4 cores por R$71,90, o preço normal pra o cliente depois, você vende por R$89,90. Aqui as cores que você pode conferir, já tira a print e manda pra os seus clientes. Bote Recicla te dá aí R$25 de lucro, você leva as embalagens lá no espaço do revendedor e você recebe o seu bônus no próximo pedido. Aqui tem também novidades do ciclo 7 agora, novidade do seu aplicativo, você baixa e confere as novidades que tem, as marcas que tem agora e vão vir daqui a pouco no Boticário. Mostra aqui as collab que vão vir a partir do ciclo 8 na revista Eu Amo Make, o pop delas é novidade nessa revista também, vem muitas parcerias que o Boticário tá fazendo com outras marcas aí pra trazer mais novidades pra você, revendedor. Vamos torcer aí que tragam mais marcas diferentes, que sejam mais vendáveis pra nós, revendedor, e que a gente consiga ter mais lucro. 7 Belo foi um sucesso de venda quando lançou, aí faltam muitos produtos aqui na central, quase que a gente não conseguiu pegar, mas tá na revista novamente aí, você pode comprar no espaço do revendedor. Guaraná não fez tanto sucesso assim, me conta aí, na sua central fez sucesso, conseguiu vender esses negócios aqui de Guaraná? Paçoca também não fez sucesso, eu não consegui vender esses produtos aqui, são produtos tão legais assim, mas não chama atenção do cliente. Tem mais novidade, mais lançamento aqui na parte de boca, vamos pra esses lápis aqui, tem 4 cores dele pra você escolher, 4 ou 5 cores, né? Aqui R$22,99, o lápis R$3,01. Nesse Balm Hidratante não tem promoção nesse ciclo. Lançamento do batom líquido Istamate com 27 cores, até 20% de desconto, aqui eu vou descendo as cores pra vocês. E aqui no final, a última arte dele, muito bonita aí, já pra você tirar print e mandar pra seus clientes. R$45,90 por R$35,90. E ainda tem um desconto do revendedor. Alta cobertura com acabamento mate, são várias cores aí pra você escolher também. Aqui é mais um produto da linha Istamate. Alta pigmentação, batom hidratante, Balm Líquido Esquenta e Super Tint, todos eles com preço cheio, não tem nenhuma promoção nesse ciclo. A novidade aqui é que tem duas novas cores e nesse outro tem três novas cores. Aqui você encontra um desconto progressivo, comprando três unidades vai sair a R$47,53. Batom Volumão não tem desconto, tem mais palette aqui com desconto, não tem divertida. Batom Volumão nada de desconto. Mais produtos na parte de One Make, todos eles com preço cheio, boas novidades, tem desconto às vezes em revistas anteriores. Dá uma olhadinha aqui, já temos a revista anterior aqui no canal. Daqui a pouco também vou mostrar a revista do Ciclo 8, do Boticário pra vocês. E a revista One Make Ciclo 8 também. Aqui tem dois produtos com descontinho pra você aproveitar. Cuidado nessas cores muito coloridas, sim. Às vezes você compra muitos produtos coloridos, estoca aí e acaba não vendendo esse produto. Então já faz a pesquisa com teus clientes pra ver se eles gostam realmente desse produto, sim, muito colorido. Não é tudo que tá em promoção que você vai aproveitar e sair comprando a rodo aí e completando seu estoque. Vai fazendo pesquisa com teus clientes, vai vendo a faixa de compra que eles compram, vendo se tem produtos que eles compram mais, compram menos, pra você ir estocando aquele. Um desconto progressivo aqui, comprando 3 unidades R$48,93. Aqui tem mais um desconto progressivo, 3 unidades R$68,53 nessa base. Pra você que não viu ainda, vai lá no nosso grupo do Facebook, Escola para Revenedores e Consultores. Lá tem bastante álbuns de fotos já personalizados e separados pra você enviar pro seu cliente. Aqui tem mais um desconto progressivo, 3 unidades vai sair a R$34,93 cada um. Até 20% de desconto em lançamento de Make B, R$75,90. Mais desconto aqui embaixo, você pega mais R$84,90 por R$67,90. De R$32,90 por R$25,90. E aqui tem mais um desconto de R$109,90 por R$87,90. Base sala de Civic sem desconto. Tem mais um protetor com desconto aqui, 4 cores pra você escolher, com 1, 2, 3 e 4. Lançamento dele nesse ciclo. Já confere aí se é bom. Gente, será que é bom esse produto mesmo? Será que dá resultado? Manda foto pra seus clientes aí, confere a opinião deles pra ver se você já vai conseguir vender alguns sem demonstrar. E vê se no ciclo anterior isso tem promoção de base pra você investir, porque agora estão quase todas com preço cheio. Aqui você pega no suportezinho lá com o pó, sai R$122,80. E os outros produtos não tem desconto. Os blush e as pallets também estão com pouco desconto nesse ciclo. Lançamento de pallet aí sem desconto. Muito bonita essa pallet. Foca aí, tira um print pra mandar aqui pra o teu cliente. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Tira a print aí e manda pra o teu cliente. Me conta aí o que eles acharam, se eles vão comprar esse produto de você. Já tem aí prospecção de vendas. Aqui tem um desconto progressivo. Comprando 3 unidades R$139,93 nesse produto. Interessante, vem com mais 2 produtos ali. Muitos produtos nessa pallet aí. Aqui tem desconto progressivo também, R$34,93, R$174,93. Tem vários descontos aqui pra você aproveitar nesse ciclo. Mais um progressivo de 3. R$45,43. Fica cada uma unidade. Máscaras não tem desconto nesse ciclo agora. Tem mais uma progressiva de 3 unidades aqui. R$24,43 nesse ciclo. Progressiva de 3 itens. R$45,43. No bastão duo. Os outros produtos estão todos eles com preço cheio. E aí, tá com saudade de lançamento na parte de Intense? Daqui a pouco tem mais novidade. Aguarda aí. Tá vindo a linha do Bob Esponja, tá gente? Será que vale a pena investir? Será que não? Será que vai vender esse negócio? Mais lançamento. Já foi mostrado nos ciclos anteriores dessa pallet aqui. Aqui tem mais um descontinho. R$75,90 nessa outra pallet. Mais um desconto pra sobrancelhas. R$57,90 nesse ciclo. Até 20% de desconto em itens selecionados. Máscaras MakeBee. Você deve aproveitar esse desconto. Até 20% de desconto. R$75,90. R$79,90. R$61,90. Opa, esse daqui tá bom, hein? R$61,90. Tira a comissão aí do revendedor. Vai ficar aí uns R$50 e poucos reais nessa máscara. Dá pra você vender por R$99? Dá sim. Vende porque você consegue uma lucratividade maior. Continuo falando pra você aqui. Pega essa dica. Os produtos de rosto tem que demonstrar. Tem que mostrar pro cliente. Tem que provar. Tem que levar na casa deles. Onde ele tá mais à vontade. Fazer um tratamento de pele aí no seu cliente. No rosto dele ou dela. Pra que o seu cliente compre de você. Às vezes o cliente não compra porque ele não conhece. Então já combina um dia que ela tá mais à vontade aí. Pra que você leve os produtos lá. Faça um tratamento completo aí. E faça boas vendas. Aqui tem mais um progressiva. Três unidades aqui. R$31,00. E R$27,93. Comprando três unidades. Principalmente esse produto do Boutique. Que eles são mais caros. E você deve pegar e demonstrar pro teu cliente. Pra realmente ele entender que o produto funciona. Aqui tem mais desconto. R$33,90. R$87,90. R$103,90. Aí o produto aqui de proteção solar. R$75,90. E R$65,90. Com um fator solar diferente. Aqui tem R$155,90 no serum. E o creme tá com preço cheio. Não tem novidade. Não tem promoção em creme. Aqui tem progressivo nesses itens. Comprando três unidades. R$26,53. R$52,43. R$24,45. Tem bastante promoção nesses produtos aqui. Embora não sejam os produtos que eu venda tanto. Essa linha aqui dos produtos azuis. Eu não gostei dela. Eu não investiria. Porque meus clientes não compram. R$31,43. R$40,53. Aqui tem mais alguns itens dessa linha. Mas não tem promoção do outro lado aqui. Somente esse daqui. Os outros produtos dessa linha aqui. De quem disse pra início. Não tem promoção. Pra você que gosta de comprar aquelas progressivas de três. Essa é a revista, viu? Tem vários produtos aqui com desconto de três unidades. Comprando mais. Tem mais desconto. Quanto é o desconto. Até 20% que você ganha nesse ciclo. E os outros não tem. Somente esse do roxinho ali que tem promoção. Quem disse pra início desobediente faz muito sucesso. Eu recomendo você investir. Eu comprei esse perfume. Sempre compro. Sempre tenho em estoque. E ele sempre sai. Eu vendi já o meu. As R$260, R$239 na revista. Então se consegue vender mais caro. Coloquei lá R$289. Que vai vender tranquilo esse produto. É um produto que chama a atenção do cliente. Aqui tem outros. Tem promoção progressiva. Nesse Como Seja Flow. R$90,93 comprando três unidades desse produto. Dia do amor. Já passou já. Aqui tem mais R$231,90. Será que tá valendo essa promoção ainda? Confere na sua central aí. Pesquisa pelo aplicativo do Revedor. R$89,90 nos dois produtos. E aqui tem mais alguns itens de beijo que fica. Esse produto aqui de beijo que fica é um produto bom de venda. Recomendo você investir nele. R$175,90 no combo com três produtos. É isso? E a caixa pra presente? Até 25% de desconto. Mostrando novamente aqui o lançamento de Make Be Sense no BB Queen do Brasil. Aqui tem as cores que você pode investir nesse ciclo agora. R$71,90 menos a comissão do revendedor. Te lembrando novamente que as pessoas que são inscritas aqui no nosso canal. Elas recebem o vídeo primeiro. O YouTube já avisa. Pelo menos você não vai perder as promoções. Vai assistir o vídeo. De conferir e comparar aí na sua revista. Qual é o ciclo melhor que você deve comprar. Aguardem ainda que um pouquinho a gente está soltando pra vocês a revista do ciclo 8. Pra vocês conferirem as promoções e as novidades do ciclo 8 do Boticário. Tchau. Tchau.